Fala investidores, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês se está valendo a pena ou se valeu a pena investir no XPML11 que é um fundo imobiliário de tijolo, de shopping, se eu estou ganhando dinheiro dele ou se eu estou no 0x0 e quanto eu recebi até hoje. Let's go! Então se você investe em fundos imobiliários e é cotista assim como eu e quer viver de dividendos, se inscreva aí no canal, a gente vai trilhar essa jornada juntos e não se esqueça também de deixar o seu like aí que é muito importante aqui pro vídeo, beleza? Então eu já completei o ano investindo nesse fundo imobiliário XPML11, vou falar aqui se realmente valeu a pena investir nele, se eu estou no positivo ou negativo como vocês sabem o valor das cotas flutuam, pode subir ou cair, dependendo do momento se a gente olhar a gente pode estar perdendo dinheiro ou ganhando ou perdendo na cota e ganhando no dividendo, tem vários cenários possíveis e eu vou mostrar aqui pra vocês o meu cenário atual se realmente valeu a pena investir nele mesmo durante esse 1 ano e também se ainda vale investir nele a partir de agora para os próximos anos. E se você quiser que eu faça essa mesma análise com todos os outros fundos que eu tenho aqui na minha carteira, deixa aí nos comentários que eu posso fazer também. Então entrando aqui na minha conta, vocês podem ver na data de hoje, olha só, eu nem tinha visto isso, eu estou com 61 mil reais, como vocês sabem a bolsa subiu um pouquinho e isso faz uma diferença bem grande no patrimônio, eu não sou muito de ficar fissurado no patrimônio, ficar olhando porque de fato o que vai fazer a gente conseguir viver de renda passiva é o que chega na nossa conta todos os meses através dos dividendos, mas é muito legal ver esse patrimônio aqui, 61 mil reais eu nunca tive de fato na minha vida um valor tão alto assim e eu tenho aqui na conta 122 reais que eu já recebi uns dividendos de alguns fundos, mas olha só, vindo aqui nos fundos imobiliários, vocês podem ver que eu tenho 50%, representa aqui da minha carteira e atualmente 30 mil reais e 962, um valor bem legal aqui já investido em fundo imobiliário. Mas vamos descer aqui no XPML11 para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Olha só, eu tenho 7.594 reais investido nele, tenho o total aqui de 76 cotas do fundo e olha só que interessante, o meu custo médio aqui está na faixa de 97,04 reais e hoje a cotação do fundo aqui é 99,93. Descendo aqui dá para a gente ver o gráfico só de hoje, olha só, teve uma subida bem alta. Vocês podem até falar assim, pô, ele está pegando um dia que o fundo subiu para ver se valeu a pena ou não. Não, eu vou pegar um ano inteirinho do fundo, investindo aqui desde quando ele estava caindo ou subindo, comprei ele em diversos pontos, comprei um pouquinho mais alto, comprei também quando caiu, então vou mostrar a perspectiva durante esse ano. O que é apenas um dia aqui dentro desse ano? Vocês vão perceber que essa alta aqui de hoje não influencia nessa minha análise que eu estou fazendo para mostrar para vocês se valeu a pena ou não. E se você não conhece o XPML11, ele é um fundo de tijolo no segmento de shoppings, ele tem diversos shoppings no seu portfólio e olhando aqui no Investidor 10, a gente pode ver que a cotação dele aqui está R$99,93, ou seja, ele realmente teve uma alta aqui e agora, olha só, ele está acima do seu valor patrimonial. Teve um tempo que eu estava comprando ele abaixo do valor patrimonial e agora ele já está acima, R$1,03 aqui. E o dividend yield dele aqui na casa de R$8,30, um dividendo legal para fundo de tijolo. E sobre os dividendos do fundo, tem um ponto muito importante que, quando a gente estava lá no auge da pandemia, teve alguns meses que o fundo chegou a não pagar. Justamente por causa do lockdown, muitos shoppings fecharam e aí, devido a isso, como não tinha venda e nem gente alugando, eles tiveram que segurar aqui alguns meses para não pagar. E aí, aconteceu alguns meses de não ter pago o dividendo e alguns bem baixo, mas a gente já pode ver aqui que o fundo já veio se recuperando nesses últimos meses, já está pagando aqui até mais do que a média que ele pagava. E o último dividendo que ele pagou aqui foi R$0,78 por cota, ainda não pagou esse mês de abril, geralmente ele paga lá perto do dia 23, 24 do mês. Ele é realmente um fundo bem diversificado, com excelentes imóveis, eu acho o padrão aqui dos imóveis muito bons, alguns aqui eu já até visitei. A próxima vez que eu for em um desses shoppings aqui, vou fazer uns stories lá para vocês no Instagram, então me siga lá que eu vou compartilhar com vocês. Olha que legal aqui, a gente consegue observar que ele tem um portfólio bem legal aqui, e aqui são vários ativos, tem 16 no total, são muitos shoppings aí espalhados pelo Brasil inteiro. Aqui a gente consegue ver os locais, olha só, São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, Amazonas, então a gente pode ver que é um portfólio bem diversificado e traz para a gente uma maior segurança. Então, de forma resumida, esse é o fundo. Vou mostrar aqui agora o quanto eu recebi de dividendo dele durante esse tempo todo que eu invisto nele, e se está realmente valendo a pena ou não. Vamos entrar aqui no Noinvest, clicar aqui em fundos imobiliários, vamos descer nele aqui, e descendo nessa abinha aqui mais embaixo, a gente consegue ver os últimos rendimentos que eu recebi dele. Então, voltando um ano aqui no passado, no mês de abril de 2022, eu vou receber aqui, olha só, o valor de R$8,58 do fundo. E aí, como vocês sabem, o objetivo aqui é sempre fazer uma escadinha maior que a outra, no próximo mês eu recebi R$9,52. Já em junho eu recebi R$11, julho R$11,73, agosto pulou para R$12, setembro aqui já veio para R$16, outubro R$17,25 e aí em novembro cheguei no patamar aqui de R$25, indo para dezembro eu recebi R$31, e aí agora a gente chega nesse ano aqui, 2023, olha só, em janeiro eu recebi R$39, em fevereiro já pulou bastante para R$52, consegui fazer um aporte bem legal, então o dividendo subiu, e agora no mês passado eu recebi R$53,04. Mas isso aqui são os dividendos que eu recebi, isso aqui só fala o quanto eu recebi de dividendo. E agora para saber se eu estou no positivo, se minha cota se valorizou ou não, eu vou utilizar aqui o aplicativo do Nubank, aqui dá para a gente visualizar o quanto a cota subiu e o quanto eu recebi de dividendo certinho. Então eu vou descer aqui, clicar em Bolsa de Valores, vou lá para baixo, que eu sei que o fundo fica sempre lá embaixo, olha só, XP611. Então logo de cara aqui a gente já consegue ver, proventos recebido, aqui ó, R$224,11, rendimento total R$204,44. Então vocês já conseguem perceber que durante esse tempo inteiro investindo nele, eu estou no positivo, eu estou ganhando aqui na valorização das cotas, ou seja, eu paguei um preço, agora ela está mais alta, ganhei nisso, e também ganhei, obviamente, todos os meses aqui dividendo dele. Tem um erro que muita gente comete, é o seguinte, somar esses dividendos que a gente recebeu com a valorização da cota. E não é bem assim, pelo seguinte motivo, os dividendos que eu recebi, esses aqui ó, proventos R$224,00, eu recebi eles, porém não significa que necessariamente eu investi eles no próprio fundo. Eu posso muito bem ter pegado os dividendos desse fundo aqui, investido em outro fundo, ou até mesmo em outra classe de ativo, numa ação, por exemplo. Então nesse caso aqui, nós não podemos somar esses valores. Mas aqui no aplicativo mesmo, ele já mostra, olha só, valor aplicado R$7.386,00, ou seja, o valor que eu tirei do meu bolso e coloquei no fundo, e aqui em cima a gente pode ver, ó, investimento atual R$7.590,00, com a setinha para cima aqui de R$204,00. Ou seja, nesse caso aqui, ele está calculando apenas a valorização da cota, e não os dividendos que eu recebi do fundo e coloquei. E olha só que interessante, ele considera esse valor aqui aplicado, como se eu tivesse tirado do meu bolso, o que não é o caso. Eu posso muito bem ter pegado aqui esses R$224,00 e investido no fundo. Ou seja, não teria saído no meu bolso, teria saído do próprio fundo, reinvestindo nele mesmo, fazendo aquele efeito que todo mundo conhece, muito bom, que é a bola de neve, o efeito dos juros compostos a nosso favor. Então, de fato, para mim, compensou investir nesse fundo, vou continuar investindo nele, embora ele esteja aqui, olha só, voltando aqui no Investidor 10, a gente consegue ver que ele está acima do valor patrimonial. E devido a isso, ele está acima do valor patrimonial, você pode me perguntar se eu vou continuar comprando ele. Claro que vou, mas na minha carteira tem outros fundos aqui, como vocês sabem, eu comprei mais fundos. E aí tem alguns outros aqui na minha carteira que o valor patrimonial dele está abaixo. No caso aqui, o XP LG, a gente consegue observar, o meu custo médio foi R$93,00, agora ele está valendo R$96,00. E mesmo assim, se a gente ir aqui no Investidor 10, a gente pode observar que o PVP dele aqui, olha, está na casa de 0,84, ou seja, está abaixo do que ele realmente vale. Então, se eu tenho um dinheiro agora para investir em fundo imobiliário, eu não vou investir no XP ML11. Embora eu ache um excelente fundo, vou continuar investindo nele, mas nesse momento eu iria escolher, olhando esses dois aqui agora, como exemplo, na minha carteira agora, eu iria investir no XP LG11 ao invés do XP ML. Então, como vocês puderam ver, realmente compensou aqui para mim ter investido nele. Se você quiser que eu faça essa mesma análise aqui com todos os fundos que eu tenho aqui na minha carteira, deixa aí nos comentários, quero ver todos os fundos, que aí eu posso trazer um vídeo igual a esse aqui, mostrando se realmente valeu a pena investir em todos os fundos que eu tenho aqui na minha carteira. Justamente também para mostrar para vocês que nem todos os fundos que estão na minha carteira aqui estão no positivo. Tem alguns que eu estou perdendo na cota, mas ganhando nos dividendos. Tem vários casos interessantes. Então, depende de vocês. Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos, comenta aí embaixo, deixa seu comentário falando se vocês querem ou não. E se você tiver alguma dúvida, me siga lá no Instagram, a gente sempre troca ideia sobre investimento em geral. Então, é isso aí. Vocês curtiram esse vídeo aqui de verdade mesmo? Deixa o seu like, sua avaliação é muito importante. E é isso aí. Vamos continuar estudando, continuar investindo, até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho